Impossível falar da política brasileira sem destacar a presença fundamental dos mineiros. Rebeldes como Tiradentes no tempo do Brasil Colônia, pensando o futuro como Juscelino, inconformados como Darcy Ribeiro, conscientes como Itamar Franco, conciliadores como Tancredo. Mas esses são apenas alguns exemplos. O livro A Política em Minas, de Paulo Roberto de Gouveia Medina, ganha agora uma nova edição, prefaciada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu tive a satisfação de prefaciar essa obra e sou testemunha da qualidade de mais esse trabalho realizado pelo nosso Conselho Editorial. O livro do professor Paulo Medina mapeia a vocação política dos filhos de Minas Gerais, da inconfidência à redemocratização. Estão retratadas ali as vidas públicas de figuras como Afonso Pena, Arthur Bernardes, Pedro Aleixo. O mineiro é, por natureza, contido, discreto, equilibrado, conciliador. Eu diria que é o coroamento de uma longa vida de atividade intelectual como professor, como estudioso do direito e da história política. O Conselho Editorial é o responsável pela seleção, controle de qualidade, planejamento e edição das obras publicadas pelo Senado Federal. Após o lançamento do livro de Paulo Medina, em solenidade no Salão Nobre, foram nomeados os 21 conselheiros que irão comandar as ações desse destacado órgão nos próximos anos. Hoje é especial, é a posse do Conselho Editorial, um Conselho Editorial diverso, com a representação do povo brasileiro, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, com escritores representativos da literatura brasileira e também com a representação de pessoas como Dona Esmeraldina. É uma quilombola que se alfabetizou com 40 anos de idade, com 50 anos de idade fez mestrado e é síntese da vontade do povo brasileiro e do único caminho possível para a redenção do povo brasileiro, que é através das letras e da educação. Muito felicidade, porque hoje entendendo que a mulher preta, a mulher quilombola, a mulher também pode fazer história e ser convidada para estar nesse momento aqui, estou muito feliz, com certeza.